Lembro-me de Chico Xavier mais uma vez, quando ele estava terminando a sua obra-prima, na sua própria opinião, a obra Paulo Estevam, ele estava no final da obra, escrevendo os últimos capítulos na fazenda do Dr. Romulo Joviano, que foi o chefe da fazenda modelo do seu trabalho, onde ele era datilógrafo, e naquele período onde ele psicografava por permissão do seu chefe, em período de intervalo quando não estava trabalhando, porque o deslocamento para casa ficava muito penoso e demorava muito, e para aproveitar o tempo ele ficava por ali mesmo, psicografando nas horas vagas, assistido pelo sapo famoso, que mais tarde ele vai contar a história, está lá em Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, o sapo que o acompanhava e que mais tarde desapareceu e que ele julgava mais tarde ser algum elemento espiritual aos seus olhos, porque aquele sapo nunca mais foi encontrado na região. A verdade é que Chico, quando chegava nos últimos momentos, onde ele psicografava e via cenas, porque Emmanuel projetava cenas na sua tela mental, na sua visão psíquica, na sua experiência psíquica, ele via cenas e nessa experiência, nessa percepção, ao ver as cenas mediúnicas que Emmanuel projetava na sua cena enquanto ele psicografava, e quando ele estava no final da psicografia, quando ele estava no ápice da experiência, em que Emmanuel projetava na sua tela psíquica, aquelas visões, aquelas manifestações especiais, ele via cenas, é emocionado quando Paulo desencarna, é decapitado, viaja para o além, desperta no além, sendo recebido pelos amigos e afetos queridos do passado, sendo beijado por ananias, sendo levado ao região do Golgotha, onde se ajoelha em prece de agradecimento, e nesse momento que ele ora em agradecimento, um jato de luz projeta a figura de Estevão, de Abigail, sua noiva querida, e do próprio Cristo lá atrás, sorrindo e austero, balançando a cabeça e permitindo que ele seja feliz, entrando, portanto, no mundo espiritual, Chico emociona-se de tal forma que começa a fazer uma oração de gratidão, e não se sabe se é a oração de gratidão, ou se foi a experiência emocional do momento dele, que é Emmanuel ele vendo, e ele muito emocionado, conta, Roque Jacinto, um dos biógrafos também de Chico, que ele muito emocionado com a cena, e orando em gratidão, a oração da gratidão fez com que, provavelmente é a oração, mas sobretudo também a importância daquele momento, ele começa a ver as personagens da obra, Abigail, o apóstolo Paulo, Estevão, todos eles começam a entrar, todos os personagens da obra, com exceção do Cristo, entram naquela sala e projetam luz, e Chico Xavier vai dizer que desmaiou de emoção, que a emoção dele foi tão grande que ele desmaiou.